Então, você não é tão novinho assim também, né? O que é? Muita gente acha que você tem uns 20 e poucos. Não acha? É, mas não pode falar. Não, ele tá zoando. Eu sou o tio zoando o bagulho. Eu tenho 30. E o Igão tem quanto? 24. Ah, caralho. Ele é muito novo, mano. A gente vai... A gente chega nos 30, a gente fala... Ih, toma novo. Sim. Aí vai pros 40... Cara... 39, eu tô voando. Nossa, eu quero estar nos 39 assim. Tô bem, feliz. Feliz, graças a Deus. Você tá solteiro? Por que você tá aí? Eu brinquei, cara. Não, é sério. Tô e continuarei. Tô brincando, já vou pagar caro por isso. Mas é porque você tem 39 e tá solteiro, parça. Eu fui bem namorador, mas aí chegou uma época que eu falei, cara... Vou ficar solteiro. E posso falar, mano? Profissionalmente, eu mergulho muito nos meus projetos de trampo, mano. E eu preciso... Solteiro, eu consigo fluir um pouco melhor. Não é uma questão de estar solteiro ou não, mas com as mulheres que eu estive até então, eu não consegui achar a base de apoio necessária que eu preciso mesmo, tá ligado? Então, sozinho, pra mim, eu acho que eu consigo... Sou muito workaholic, mano. Sou muito noiado. Então, eu gosto muito de ficar trampando. Eu também sou esse idiota. Então, às vezes, eu vou estar lá às 10 horas da noite e eu vou estar querendo ver coisas de podcast, mano. É, eu ficava puto porque, tipo, eu queria trabalhar. Você tá brigando comigo porque eu tô trabalhando. Exatamente, mano. Exatamente. E eu vou ser esse tipo de velho que vou estar trabalhando. Casadinho, quanto tempo? Três anos. Três anos. E você... Tem essa coisa do... Como você falou, né? Eu mostrava a minha vida na internet, né? Tem isso. Me fude bastante por isso. Tanto que, tipo assim, nas minhas pesquisas aqui, Mítico, no YouTube... A primeira é essa que você parou. Tipo, você com ela dando um parecer, assim, né? Tipo, quase que tendo que se explicar porque você tem uma base de fãs. Chega a ser até ridículo isso, né? Ah, é diferente. Tem que ter um relacionamento e ter que... Maduro também vai ao mesmo tempo, assim. É, sim. Achei legal vocês conversando ali. Não sei as internas, mas achei que... É, isso. Ok, assim. Tipo, eu não tava feliz. Ela tava achando que eu tava feliz do jeito dela. E a gente terminou. Mas não daria pra terminar sem gravar o vídeo? Hum? Não daria pra terminar sem fazer o vídeo de explicação? É, porque eu ia continuar postando vídeos. Então, tipo assim, a galera tá acostumada com o vídeo, eu e ela. Entendi. Aí, do nada, vai eu sozinho. Total. Ou nas redes sociais era muito eu e ela. Então, tipo, a gente parou de se postar. Tipo, aí a galera começou a cogitar. Vira fofoca. Aí, antes da fofoca, você já vai lá e faz o vídeo. Mano, terminamos. É isso. Tá tudo bem. Tá tudo no seu lado. Mas...